Fala caçadores e caçadoras, aqui é o Bucky e no vídeo de hoje eu vou estar falando para vocês aí do episódio 9 de Kimetsu no Yaiba, a terceira temporada. Bom galera, já vou logo encerrando para vocês, depois desse episódio 9 só teremos mais dois episódios para o fim aí da terceira temporada de Kimetsu no Yaiba. Mais que um especial aí do último episódio, episódio 11 de uma hora de duração e com isso já sabemos aí a luta de Muitiro Tokito versus a lua superior de nível 5 Ryoko. Os dois estarão lutando aí no seu ápice de poder, no caso aí Muitiro Tokito vai ativar aí a sua marca do caçador, primeiramente digamos aí que foi o primeiro Hashira aí ativar essa marca. O primeiro caçador foi aí o Tanjiro Kamado e agora está sendo Muitiro Tokito, porque até mesmo aí foi o Dioko que falou que a mesma marca que tem o Tanjiro está tendo aí em Muitiro Tokito. E sabemos que essa marca é a marca registrada dos caçadores de demônio, que assim a gente vai estar explicando aí em outros vídeos aqui do canal. Mas antes de mais nada galera, eu peço para vocês deixarem o like e se inscreverem no canal do Bucky nessa Tropa Nerd. Galera, esse mês de junho eu pretendo passar dos 50 mil inscritos. Para isso eu conto com a ajuda galera de todos vocês aí se inscrevendo, deixando seu like e eu vou voltar aí sempre ativo aqui no canal. Fiquei um tempo sem postar vídeo, aconteceu algumas coisas, eu não consegui postar vídeo, mas eu peço apoio e a compreensão de vocês para estar postando mais vídeos e mais novidades aqui no canal que eu estou preparando para todos vocês. Bom galera, já começando aí com o vídeo, aí o episódio 9, ele sai hoje dia 4 de junho às 15h30 da tarde na Crunchyroll. Você consegue assistir tanto em aplicativo como em site. E galera, lembrando que logo logo teremos episódios dublados dessa terceira temporada. No momento a Crunchyroll só liberou aí episódios legendados em português. E com tudo isso, como eu disse para vocês galera, nesse mês de junho já encerra aí no caso essa terceira temporada. Posso ser galera que depois de finalizar essa terceira temporada, eles façam uma continuação, uma terceira temporada com uma segunda parte. Como vários animes já aconteceu isso, Boku no Hero, Shijiko no Kyojin. Com o Kimetsu no Yaiba pode ser a mesma coisa. Ou então eles podem até mesmo lançar um filme, mas acho muito difícil de eles estarem lançando um filme depois dessa terceira temporada. Por conta aí que essa terceira temporada ela vai contar com o arco aí do treinamento dos Hashiras. E pode conter aí no máximo dois episódios esse arco. E aí depois já teremos aí o início da luta final entre Muzan e os Caçadores de Demônios. Então eles podem fazer no caso um segundo split-cure aí mais ou menos, digamos, entre esse arco dos Hashiras, os treinamentos dos Hashiras. E o início da luta contra as luas superiores. Eu não vou soltar spoiler para vocês, eu quase solto spoiler. E depois eles finalizarem aí com o filme e fazer uma quarta temporada. Assim como eles fizeram no caso com o filme do T-Infinito. Também como tivemos agora, é outro filme da terceira temporada que juntou a segunda e a terceira temporada. E a gente pode estar vendo no caso todo esse instante de Kimetsu no Yaiba querendo acrescentar um filme por ser uma obra aí maravilhosa. Então sim, posso dizer que tem um filme aí nesses últimos arcos de Kimetsu no Yaiba. Se eles fazerem outras temporadas, acredito que eles finalizam aí galera. Digamos, eles possam fazer até uma quinta temporada aí para finalizar o anime Kimetsu no Yaiba. Então galera, o vídeo de hoje foi esse. Aí foi mais para falar do episódio de hoje, o episódio 9, que sai às 15h30 na Crunchyroll. Se você já assistiu ou se vai assistir, deixa o comentário que você achou aí de 0 a 10 desse episódio de Kimetsu no Yaiba. Eu sou o Bucky e eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo e tchau tchau.